Nome completo? Alexander Cristo de Oliveira Nonato Nome da sua mãe? Lívia Carolina de Oliveira Dato de nascimento? 12 de 8 de 95 Local de moradia? Ruta Guatinga, 4 de 99, lote 24 de Ayara Por que você está preso? Em 57 De que? Caminhão, senhor Tem mais comparsa? Sim, senhor Nome? Tiãozinho, senhor Edson Pedro Tem apelido? Eu tenho, senhor Branco Branco? E os outros? Não, senhor Quem caiu na... Quem desceu? Quem desceu no mato ali? Eu, senhor Você e quem mais no mato? Só o motorista, senhor Quem que é o motorista? Não, o motorista que... Que... Foi... Foi preso O dono do caminhão Dono do caminhão Fala no golzinho Quem estava no golzinho vermelho? Não sei qual dos dois caras que estavam nele, senhor Quem seria os dois? Acho que o... Edson Ou Pedro São novos? Oi Idade deles, aproximado 26... 35 Realizou Exato 17 Deixa eu tecer Esse Engormado Com IntermaCO Obrigado.